Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mulherada de copo na mão, biquíni, pio dental, postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona, quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lança é o cabeça branca, a champanhe queimar que é o cabeça branca Porque não vinha na hora da céu, junto com as amigos coroar nunca aparece Mas o dono da lança é o cabeça branca, a champanhe queimar que é o cabeça branca Porque não vinha na hora da céu, junto com as amigos coroar nunca aparece A mulherada de copo na mão, biquíni, pio dental, postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona, quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lança é o cabeça branca, a champanhe queimar que é o cabeça branca Porque não vinha na hora da céu, junto com as amigos coroar nunca aparece Mas o dono da lança é o cabeça branca, a champanhe queimar que é o cabeça branca Porque não vinha na hora da céu, junto com as amigos coroar nunca aparece Casinha dos teclados E aqui é o vivo, hein? Vamos se para de sucessos pra galera, papai Daquele jeito pra galera balançar, vai! Não se meta com mulher cansa Porque senão Você morre ou leva porra E não se meta com mulher cansa Porque senão Você morre ou leva porrada Tem mulher casada E não tem coração Ela tem o seu marido Também tem o Ricardão Mulher casada É problema sim senhor Vai ficar dizendo Meu marido Meu marido me deixou Fica esperto meu amigo Viva um saco de biscoito Telefone de mulher casada É Sete, meia, cinco, trinta e doze Trinta e oito Eita papai Segura na seresta Assim vai E não se meta com mulher cansa É verdade Porque senão Você morre ou leva porra Não se meta com mulher cansa Não se meta com mulher cansa Porque senão Mas sim senhor Ainda fica dizendo Meu marido Meu marido me deixou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Como foi gostoso a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resista até o fim Toca o teu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Beijar tua boca Beijar boas e mel Você é sonho lindo Que eu sonhei pra mim Toca o teu corpo Beijar no céu Beijar tua boca Beijar boas e mel Você é sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é sonho lindo Que eu sonhei pra mim Pra matar a saudade Pra matar a saudade assim Ó nessa cursinha do papai Que é tudo vivas Pra galera matar a saudade assim Bora comigo Casinha dos teclados detonando Vem Tudo que você presente eu sou Que a paixão separa É alma pura do momento em nossa cara Fora desse seu cinzento eu vejo Mais uma noite sonhada E um dado tristezinho E te amava Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento Eu vejo Alguma coisa sonhada E um dado tristezinho E te amava Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso E sua história Sua história Eu fugi do paraíso Pesco Naquela noite sonhada E andava entristecido E te amava Vamos lá Vamos lá Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora meu amor cegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata mil desistro Como da primeira vez que a gente fez amor Eu vivo você vindo em minha direção Você tomou de conta o meu coração Agora é só amor Amor Estou te amando E cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Agora é só amor Amor Estou Estou aqui sentado no sofá da sala E esperando agora meu amor cegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata mil desistro Mata mil desistro Como da primeira vez que a gente fez amor E aí Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta o meu coração Agora é só amor 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 Estou te amando E cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Estou te amando E cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Quero abraçar com muito carinho o empresário Tiago Machado lá na capa Alô Tiago Abraçar também com muito carinho o meu parceiro Buluga Lá em Porto de Móis O meu parceiro Jura Gama também Que tá ligadinho com a gente Lá em Belém do Pará A galera da Klinóscar Meu parceiro doutor Léo O doutor Do casinha dos teclados aí Alô doutor Léo Aquele abraço aí Alô Jura papai Vamos sofrer um pouquinho Jura Bora Essa é pra tomar uma hein Segura garoto Lua Eu lembro dos seus abraços Dos seus olhos azuis Da gente fazendo amor Ai, os nossos corpos luz Vamos lá Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz E apagava a luz Apagava a luz O escurinho é bom Apagava a luz Oh, doutor Léo Essa é pra tomar uma hein Lua 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 Me traz a Luana Oh, Luana Diz que eu a amo E é seu meu coração Lua 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 E traz a Luana Diz que eu a amo E é seu meu coração E é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços Dos seus olhos azuis Da gente fazendo amor Ai, os nossos corpos luz Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz Apagava a luz Apagava a luz Apagava a luz Baixe para a cursiva Faz sucesso pra você Vamos lá Não dá pra acreditar Não consigo entender Como te perdi Se me casou com o outro Pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou De você como está agora Não tá bem Tudo bem Eu entendo você Meu amor continua o mesmo Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova Lua da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova Lua da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Show! O seu vizinho me falou De você como está agora Não tá bem Tudo bem Eu entendo você Meu amor continua o mesmo Eu vou vender meu carro Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova Lua da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova Lua da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Você acabou comigo Brigou com seu marido E agora vem me ver Vem! Ô meu irmão É culpa tomar uma, hein? Vamos embora na seressa A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes E tudo mudou Eu não posso mais concordar com teus caprichos Vamos lá! E apagar é um compromisso E não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brincar Alô, Pereira Alô, Ângela Alô, ali também A gente já não fala mais, amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Black, multibarcas E tudo mudou Eu não posso mais concordar com teus caprichos Eu não posso mais concordar com teus caprichos E amarrar é um compromisso E não vai levar Não vai levar A nenhum lugar A nenhum lugar E deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer Junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar não Não vamos brigar não Vem no sol, no casinho e vamos dançar Pra galera matar a saudade, o boquinha que solte o pará Pra você assim ó Vamos embora E assim O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te conhecer E eu preciso de você E eu não vivo sem você E que eu não posso mais ficar assim Distante do teu olhar Sozinho eu vou chorar sem você Cada momento que a gente passou Ficou nas lembranças do meu amor Não me deixe só Vou ver nas ruas Buscar você A noite escura aumenta o querer A minha vida é amar você Cada segundo aumenta o querer Eu te amo Eu te amo Oh meu bem eu te amo E é bom demais E é bom demais Me satisfaz Você me atrai Bate uma saudade Eu te amo Eu te amo Louco Louro Louco louco Estou Estou For você Posso ir pra ter você aqui, pra ser só minha Louco, 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 estou pra te conquistar Pra me entregar, pra te dizer que eu só quero ter o seu amor E eu só quero acordar com a certeza que você está comigo E é bom demais Show! Quero abraçar aqui com muito carinho o meu parceiro DJ Anderson Lá em Afua, ele e o Sabazinho Lá da sede Beira-Mar, papai Tamo junto, meu parceiro, é nóis, hein? Vamos mais uma pra galera aqui, ó Se eu não voltar pra casa, não posso viver Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz, foi esse a você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer do amor que me deu Ivaná, matiga, anganilã Erra é humano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenha certeza e no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Eu vou voltar pra tudo que era meu E afruçar o portão, sei que vou chorar Mu'STIL-NAN! Ivaná, imagina, na ganilã Mamor, e vou rever você meu amor Mamor, e vou sentir você perto de mim Mamor, e vou sentir você perto de mim Você Rivaná Alô, doutor Léo Uma cidade A Ganilá Rivaná A Ganilá Valeu, gente, obrigado Mais uma sequência pra galera curtir Daquele jeitinho